Segundo os moradores, a preocupação é que o fluxo de veículos pesados aumente e que o asfalto acabe cedendo, assim como aconteceu na avenida. Da mesma forma que teve a questão da queda do buraco na Remigio Présia, vai haver aqui na Gabrielino e no El Junqueira, porque é o mesmo encanamento, é a mesma situação, então assim, eles estão jogando no bairro um problema que era da avenida também. Outra preocupação é com a árvore, que é o xodó dos moradores da rua. Segundo os moradores, pedaços da raiz já foram retirados e a preocupação é que a árvore perca força. A gente já ouviu falar em algumas entrevistas aí que o pessoal não vai remover a árvore, mas não vai remover enquanto ela está suportando essa agressão que está sendo feita. A gente quer ver se na hora, se Deus quiser que não aconteça, mas se ela vier a morrer, quem que vai assumir essa culpa, vamos falar, simplesmente por uma questão de uma mudança desnecessária. Quando nós pedimos para cortar as árvores, ninguém corta, mas para destruir um cruzamento, para colocar essas coisas e arrancar uma árvore, eles vêm e fazem? Não, não é por aí. Tem que ter um controle. De acordo com o diretor do Demutran, A obra é apenas para fazer um recuo de 50 centímetros da rotatória e que a árvore não será prejudicada. Nós só estamos chegando o meio fio, meio metro para dentro da árvore, para facilitar o trânsito ali, para facilitar a volta, o retorno ali da via. E outra, caminhões e ônibus grandes ali não vão virar. Os caminhões e os ônibus vão até no trevo, até na rotatória, lá em cima, no Santa Rosária, é uns 100, 150 metros mais acima para poder virar com mais tranquilidade.